Ele é Joaquim Silva, mais conhecido como o neto B.D.D. Tem 32 anos e 1,74 de altura. O lutador teve o primeiro contato com as artes marciais ainda na adolescência, quando começou a praticar jiu-jitsu em Anápolis. Até se tornar profissional, passou pelo jiu-jitsu, muay thai, e em 2011 migrou para as artes marciais mistas, MMA. O sonho sempre foi estar no UFC. Vivia esse sonho quando eu era criança. Assisti a minha fita do primeiro Ultimate Fighter, quando eu era criança, churrasco de família, sempre conto essa história, porque isso foi o que aconteceu comigo e marcou minha vida. Eu era moleque, assisti essa fita e fiquei com essa ideia na cabeça, de ser um lutador, de viver esse sonho, de estar lutando com os melhores do mundo. Atualmente, o lutador mora nos Estados Unidos e veio passear em Anápolis. Mesmo assim, Neto não deixa de treinar. O Neto Bididi está em ascensão no MMA. São 11 vitórias já no cartel dele. Seis por nocaute, três por finalizações. E duas ficaram por conta dos juízes. Por causa da pandemia, 2020 foi um ano ruim para o esporte. Mas ele está com uma grande expectativa para este ano. Estou apostando muito em mim, porque a gente tem um poder muito grande de se reinventar. A gente, como pessoa, quando a gente acorda e sai de casa, a gente tem a opção de fazer um dia bom ou um dia ruim. Isso tudo depende da nossa mentalidade. E a minha mentalidade agora é de crescer muito dentro da organização, me reinventar, me tornar um atleta novo. Então, eu estou apostando muito nesse 2021. E aí E aí